Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscreva no canal ativando o sininho E vamos começar os temas desse vídeo de hoje Falando sobre o 4x Clássico Olímpia Chris Bamstead Que postou em suas redes sociais um vídeozão Na verdade vários vídeos né Mostrando alguns trechos do seu treino de braços E rapaziada, o Sebum vem evoluindo muito rápido nessas últimas semanas E parece que assim como o Urs O Sebum vem martelando demais os seus braços nessa preparação Grupamento muscular que é um dos principais pontos fortes do Ramon Nos comentários dessa postagem do Sebum Geral estava elogiando o tamanho e a densidade dos braços do cara E o que chama atenção aí nessa preparação do Sebum É que parece que a cada vídeo de treino né A cada semana ele vem aparecendo com um aspecto de estar maior e mais seco Para quem disse aí semanas atrás que estava atrasado na preparação Que esse foi o início de preparação mais difícil da carreira né E coisas do tipo O cara tá incrível né Mas e aí meus amigos Vocês estão ansiosos para ver a nova versão do Sebum No Mister Olímpia desse ano? Vocês acham que ele vem para conquistar o quinto título consecutivo? Comentem aí as suas opiniões E vamos continuando os temas de hoje Falando agora sobre Ramon Dino O Ramon em recente vídeo para o seu canal no Youtube Apareceu fazendo um treinão de posterior com o faixa preta E o posterior de coxa do Ramon É algo que o faixa quer trazer mais potente este ano Quem acompanha o esporte sabe Que o Sebum tem uma pequena lesão no seu posterior Então é um ponto entre aspas fraco do Sebum Que o Ramon pode explorar e chegar indiscutível neste músculo Além deste vídeo, dias atrás o Ramon apareceu muito Mas muito seco mesmo Após um treino de ombros com o faixa É rapaziada Esse Mister Olímpia de 2023 na Class Physique Promete ser épico demais Sejam sinceros Vocês acham que o Ramon terá condições de superar o Sebum ainda este ano? Este é um debate que divide opiniões demais no cenário Muita gente acredita que o Sebum ainda é soberano Outros acham que o Ramon pode encostar já este ano Mas qual a opinião de vocês sobre isso? Comentem aí E quem citou esses dois aí Ramon e Sebum em recente vídeo para o seu canal Foi o atual top 3 Olímpia Urs Kalinsinski Ele que vem correndo por fora na batalha pelo título do Olímpia E em recentes declarações Vem demonstrando muita confiança De que pode bater de frente com o Ramon e Sebum Esse ano ainda O Urs em recente vídeo para o seu canal Estava fazendo aí um vídeo de vlog Mas ao mesmo tempo respondendo perguntas aí dos fãs E ele ia respondendo durante o vídeo Algumas dessas perguntas E perguntaram para o Urs Quais atletas da Classic preocupavam ele E ele destacou que suas únicas preocupações basicamente eram Ramon e Sebum e talvez Ruffy Diesel E ele destacou aí que apenas Ramon e Sebum venceram ele no último Olímpia E que o seu foco é em cima desses dois E que pensa neles em absolutamente todos os seus treinos E aí rapaziada Será que o urso alemão conseguirá rivalizar com os dois melhores do mundo Ramon e Sebum? Vocês acham que o Urs terá alguma chance aí contra esses dois? Deixem suas opiniões nos comentários Amigos E bora finalizar os temas do vídeo de hoje Falando sobre o Renato Cariani O Cariani que anunciou agora há pouco em seu canal no YouTube Quem é o seu novo sócio na rede de academias que ele vai montar O sócio do Cariani é o dono da rede Smart Fit O Edgar Corona E o nome dessa nova rede de academias Que eles elaboraram juntos Será Nation O Edgar disse que procurou o Renato Cariani para este projeto Porque ele tinha interesse em entrar neste mundo da alta performance da musculação E que o modelo dessa rede de academias Será bem diferenciado e de alto nível em questão de maquinários Lembrando que a Smart Fit hoje vale mais de 20 bilhões E o Edgar é o maior empresário do fitness do Brasil E um dos maiores do mundo Então a grana é o que não vai faltar para ele investir neste projeto com o Cariani Vamos deixar para vocês a seguir em Som Ambiente Os dois falando um pouco sobre essa nova parceria E depois comentem aí as suas opiniões sobre essa sociedade dos dois Opa Pô, Cari Você tá bom? Edgar Enfim, eu estou aqui no vídeo Anunciando o meu sócio da Nation Pessoal Você que ficou ali tentando descobrir Fez várias tentativas Tentou de todos os jeitos descobrir Eu tenho a honra de apresentar o meu sócio na Nation Edgar Corona Fundador do grupo Smart Fit Que é um dos maiores grupos de academia do planeta Um dos maiores empresários do fitness mundial Que eu tenho certeza que eu vou aprender muito Sobre academia, construção, gestão Como transformar a Nation numa referência para vocês Edgar, muito obrigado pela oportunidade que eu tenho de ser seu sócio nesse projeto Cari, deixa eu falar uma coisa para a turma que está assistindo aqui Tudo que a gente faz, a gente faz com muita paixão, muito amor E sempre para ser o melhor do que a gente participa Então a Smart, o jeito que eu entrega dela A Biorritmo, os estúdios E a Indy tinha um sonho Porque musculação é referência O pessoal está treinando muita musculação Começaram a aparecer, vamos dizer, ao longo, vamos dizer, pelo mundo Academias muito interessantes E eu falo, puxa, esse é um lugar que a gente deveria estar Que o grupo deveria estar E aí eu falo assim Mas quem que a gente deveria pôr no projeto desse? Quem que é a referência? Quem que é o cara certo para fazer esse projeto vingar? E ser o melhor Para fazer menos que o melhor Esse é o melhor produto do Brasil Então a gente foi buscar o melhor ser humano A referência do mercado O melhor sócio Então ter você junto comigo É certeza que esse sonho nosso Vai ser um sucesso E esse é o Nós vamos lançar a primeira loja Mas a primeira de muitas Vocês se preparem Porque nós vamos levar esse projeto Que sai da cabeça do Cariani Com a experiência dele Com a nossa expertise de como gerenciar Para o Brasil inteiro Breve, breve vai estar numa cidade perto Ou na sua cidade Eu junto de você Você vai ter oportunidade de conhecer O melhor da musculação Poxa, que legal Vamos junto, não vamos? Poxa, Edgar, muito bom Fiquei muito feliz Olha o que vocês estão ouvindo Do Edgar Corona Que é literalmente Hoje o maior empresário do fitness brasileiro E um dos maiores do mundo A Nation estará em mais capitais E não é um sonho Isso vai ser uma realidade O sonho nós vamos botar no ar agora Vamos mostrar como é que se faz em uma academia Edgar, muito obrigado 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 por estar com a gente Obrigado por me permitir ter você como sócio Para nós é um privilégio Uma honra minha Minha também Tá aí Meu sócio na Nation Edgar Corona Obrigado por assistir